Fala, galera! E durante o Festival de Cannes, a gente teve a premiere de The Prentice, filme que conta uma parte da história de Donald Trump. E esse filme ser lançado, provavelmente, em ano de eleição norte-americana, a gente sabe todo o contexto que ele está inserido também e toda a repercussão que ele pode acontecer por estar, literalmente, em ano de eleição lá. O filme ainda não tem uma distribuição garantida nem nos Estados Unidos, então aqui no Brasil é algo que também não aconteceu ainda. O filme está procurando ali, simplesmente, exibidores, procurando quem vai comprar o projeto e vai exibir o projeto. Então, por enquanto, data de estreia no Brasil, galera, não existe, tá? Não existe. Inclusive, assim, The Apprentice, por enquanto, a gente faz uma tradução livre como O Aprendiz, tá? Porque também, obviamente, não tem um título confirmado aqui para trabalhar no Brasil. Pô, cara, o filme tem o Sebastian Stan como Donald Trump, tem o Jeremy Strong, tem a Maria Bacalova. Vamos conferir a sinopse do filme. Uma história sobre as origens de um sistema, apresentando personagens grandiosos e ambientado em um mundo de poder e ambição. O filme mergulha em uma exploração profunda de ascensão de uma dinastia americana. Ele mapeia meticulosamente a gênese de uma cultura de soma zero, que acentua a dicotomia entre vencedores e perdedores, a dinâmica entre os poderosos e os vulneráveis e a intrincada psicologia da personalidade. Esse filme, galera, tá? Ele tem algumas questões ali que são já muito polêmicas, que aconteceram, obviamente, que repercutiram já desde a sua exibição no Festival de Cannes. E vamos até chegar num ponto que é importante, tá? Existe lá a questão de uma relação não consensual do Donald Trump com a sua ex-esposa. São questões que a gente ainda não sabe, porque qualquer filme que estreia em um festival até ele ter seu lançamento comercial, ali, obviamente, pode sofrer alterações. Então, se isso também vai se manter, caso, no momento que a gente tenha realmente a estreia desse filme em cinema comercial e tudo mais. Vamos conferir algumas primeiras impressões dos críticos para entender o que eles acharam sobre o filme, tá? Primeiro, do Mark Ash. É o tipo de jornada de anti-herói carismático que poderia voar em um filme de Scorsese. Sem dúvida, o melhor filme de Trump é o Lobo de Wall Street, cara. Mas a abordagem de Abbas e Sherman sobre o material é, em grande parte, respeitosa. Obviamente que ele pega e faz, né? O Mark Ash faz comparação aqui com o Lobo de Wall Street. Apenas por uma figura em relação à cobiça e tudo mais, tá? Obviamente, não tem nada a ver a história que acontece no Lobo de Wall Street, tá? A segunda aqui da Esther Zuckerman. Parece uma das primeiras apresentações de Cannes deste ano que tem verdadeiro potencial para o Oscar. Isto é, se toda a perspectiva desse filme não assustar as pessoas. Vou pegar a próxima aqui, ó. Do Financial Times, tá? Do Hayfrey Abram. O aprendiz nos dá um retrato relativamente seguro de uma figura profundamente controversa. Que é perturbadora, principalmente pelo pouco que perturba. E dá uma apontação de 4 de 5, tá? Pro filme. E sempre tem essa questão, né, galera? Não é todo mundo que tem essa questão de pontuação de notas, assim. Então, por isso que algumas primeiras impressões, eu não falo a nota simplesmente do crítico, porque ele não colocou na sua crítica uma nota. Tá? E de alguns, coloco. Então, esses eu chego a comentar aqui também em vídeo. Vou pegar a próxima aqui, ó. Do Rob Collin, do Daily Telegraph. Vale a pena observar a luz que ele lança sobre um capítulo relativamente desconhecido de sua história. Mas não nos diz nada que o próprio sujeito não tenha nos dito repetidamente. Vou pegar a próxima aqui, do David Ehrlich, da IndieWire. É cortada desde o início e cada vez mais incerta quanto ao seu propósito, à medida que se aproxima do Trump que conhecemos nos dias atuais. Esta história de origem certamente não é tão dolorosa de assistir quanto o futuro que ela pronuncia e que terá de suportar. Mas é igualmente banal e desnecessária. Dê uma nota de C. Vamos pegar aqui, ó. Mais duas, tá? Primeiro, do Peter Brottson, do The Guardian. O diretor Ali Abazinus deu monstros fascinantes no passado com Holly Spider e Border. Mas a monstruosidade aqui é quase sentimental. Um desenho animado, xerocado de muitas outras tomadas satíricas de Trump. E conhecendo ecos proféticos de seu futuro político. Dê uma nota 2 de 5. A última aqui, ó. Do Owen Gleberman, da Variety. Na primeira metade, o aprendiz é um arraso. Mesmo assim, tem um problema com o filme. E tudo gira em torno do mistério de Trump. Não creio que o aprendiz, alguma vez, realmente penetre nessa questão. Então, galera. Aqui são algumas primeiras impressões sobre The Apprentice ou O Aprendiz em Tradução Livre. Filme que conta aqui uma parte da história de Donald Trump. Porque, como comentado aqui, uma das críticas, cara, é uma história de origem. Porque pega no momento ainda onde ele estava começando nessa questão toda imobiliária. Do mercado imobiliário. Galera, repetindo, o filme não tem nenhuma previsão de estreia aqui no Brasil. Obviamente, quando souber, irei colocar aqui no canal também. Ou seja, já curte o vídeo. Assina o canal para não perder absolutamente nada. Tegue 04. Viva o sonho aqui. E aí E aí E aí